Música O destino hoje é uma cidade mineira de 8200 habitantes Música Você me dá uma mordida esse acaré? Você sente pra gravar, né? Música E a sensação que dá mistura aqui? É você não ver nada Música Eu consegui ainda dar meus depoimentos na minha câmera pequena Terceira temporada do Caçadores de Aventuras Mais emoções em um novo formato Agora você vai ter a sensação de embarcar junto nas nossas diárias Você não perde por esperar Você não perde por esperar Never looking down I'm just a Nora Watson Música Música Música